Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada. Hoje finalmente foi lançado, depois de muito tempo de espera, o Criativo 2.0. E vou falar para vocês que ele está muito, muito da hora. Inclusive eu estou mais empolgado do que eu já estava, tá ligado? A Epic Games me surpreendeu de forma positiva, porque como vocês podem ver, eu já estou jogando em um mapa criado através do Criativo 2.0, porque alguns criadores, a galera que faz mapa e tudo mais, alguns deles tiveram acesso ao Criativo 2.0 de forma antecipada, então puderam criar mapas antes mesmo de ser lançado para já ter como demonstração para a galera poder jogar assim que o modo foi liberado, que no caso foi hoje. Inclusive alguns mapas, pelo que vi, foram criados pela própria Epic, e isso eu achei bem legal, porque já dá para a gente ter uma noção de como que funciona essa parada customizável, completamente customizável. Dá para ver na gameplay que esse mapa que eu estou jogando, eu não entendi muito bem a questão da gameplay, porque eu nem estava prestando atenção, tá ligado? O intuito ali que eu entrei era mais para olhar a questão também do visual. Vocês podem ver que parece outro jogo, parece que eu não estou no Fortnite, apenas o meu personagem ali é uma skin do jogo, mas o resto é completamente diferente. O mapa, questão de gameplay, não é um Battle Royale, obviamente. Ou seja, a gente pode criar qualquer tipo de jogo, basicamente, dentro do Fortnite, vou dizer assim. Vocês têm noção que isso é como se a Epic Games estivesse disponibilizando as ferramentas de criadores deles para a gente poder fazer o que a gente quiser. A galera vai poder fazer mapa, por exemplo, de outros jogos aí do CS, tá ligado? Fazer, sei lá, uma parada muito louca com relação ao Minecraft. Muito negócio assim vai acontecer, eu tenho certeza. Inclusive, vocês podem ver que o Fartflix foi um dos criadores BR que tiveram acesso antecipado, ele colocou o Shrek gigante no mapa dele, simples assim, tá rapaziada? Porque vai ter muito jeito de a gente fazer essas customizações. Claro, como eu já falei para vocês, não é tão simples assim, mas uma parada que eu fiquei bem feliz é que a Epic Games disponibilizou o Criativo 2.0 em português. Eu tenho certeza que essa barreira da língua vai dificultar bastante, principalmente para a galera que não manja muito desse tipo de programa de criação de jogos e tudo mais, de pessoal que já manjava, né, até já sabia, tipo, os termos em inglês e tudo, mas para quem é novato, né, não sabe mexer no programa, não sabe inglês, isso é muito, muito complicado. Fiquei muito feliz, né, com isso, de parabéns à Epic Games, de verdade, de verdade, porque quebrar essa barreira da língua eu acho muito importante, e não só dentro do programa, né, tipo, inclusive ali vocês podem ver que alguns detalhezinhos estão em inglês, né, tipo, ali no canto esquerdo dá para ver, né, escrituais, né, tudo mais, só que eu dei uma olhada e eu chuto dizer que está, tipo, 90%, 95% em português, tá ligado? O que é muito, muito bom. E não é só isso, você pode entrar lá no site da Epic, né, na comunidade, que você vai encontrar, né, tutoriais, tipo, passo a passo, né, de como você mexer em cada tópico, né, basicamente do programa, tem ali um tutorial, e também tem isso em português, tem várias outras línguas, então é só você entrar ali no site, né, lá no canto direito superior, tem aquele globinho, né, você clica lá e coloca em português Brasil, como dá para ver, né, circulado em vermelho, e isso facilita muito também, né, então o que eu recomendo? Se você é novato ali, quer mexer no Criativo 2.0, dá uma olhada, né, ali na comunidade onde a Epic Games colocou, né, cada tópico separado, você vai aprender bastante por ali, e claro, né, tipo, logo, logo vão ter vários tutoriais, né, de gente bem capacitada aí para estar ensinando, né, para todo mundo também. Eu, né, dei uma mexida ali e tudo mais, mas eu ainda não digo, né, que eu sou um cara capacitado para estar ensinando aqui para vocês, né, ainda assim é um pouco complicado de mexer, mas esse negócio de colocar em português já facilita muito e muito mesmo. E rapidinho aqui, né, antes de eu falar outra parada muito insana, que a Epic Games acabou removendo, sem criar hoje à tarde, a opção de apoio ao criador da loja, para todo mundo, tá ligado? E depois acabou voltando, mas muitas contas, tipo, acabaram perdendo quem estava apoiando, beleza? Então, manos, apoia aí algum criador, né, porque pelo que eu vi, acho que todo mundo quase, né, perdeu quem estava apoiando. Se você quiser apoiar aqui o canal, inclusive, né, usando a tag Vagabito, eu agradecer muito, muito mesmo, né, ajuda a nós aí, eu agradecer de coração, né, mas enfim, né, não deixe de apoiar alguém, né, aí o apoiador. E, manos, agora, né, voltando a falar, lógico, do molho criativo, olha só, como eu falei antes para vocês, vão ter, né, mapas surgindo ali de outros jogos, tipo, a galera criando, né, réplicas do mapa do CS e tudo mais, e claro, né, também vai ter mapa do Fortnite, inclusive, já foi criado mapa do capítulo 1, exatamente. A equipe Atlas Creative, que é uma equipe, né, muito conhecida, inclusive, eles que fizeram, né, vários mapas já, tipo, o do Mr. Beast, por exemplo, e tudo mais, eles, né, também tiveram acesso antecipado, eles fizeram o mapa do capítulo 1 e tá prestes a ser lançado. Na verdade, eles comentaram no Twitter que o mapa já está pronto para ser jogado, certo? Eles estão no processo de publicação, né, eles falaram que tem alguns problemas ainda com a publicação, né, para todos aí poderem jogar, mas logo, logo, né, eu chuto ainda nessa semana, quem sabe, vai estar disponível no mapa do capítulo 1, manos, para a gente poder estar explorando. Eu não sei se a gameplay vai ser, tipo, um Battle Royale normal, né, acredito que sim também, só que, claro, né, não vai ser 100% igual, né, vale lembrar aqui, porque eu acho que a questão das mecânicas, eu não sei se vai ter como colocar a mecânica antiga, tipo, da gente, quando ficava na água, né, antigamente, a gente ficava bem lentinho, né, quem lembra disso? Eu não sei se vai ter como refazer isso aí também, mas acho que não importa muito, né, só em refazer o mapa, poder jogar um Battle Royale no mapa, eu tenho certeza que vai ser muito jogado, já é insano, insano demais. A gente pode ver algumas imagens ali, né, tipo, eles fizeram Minas Matreiras, tipo, eu não sei de qual temporada específico fizeram, né, se tem Minas Matreiras, é uma temporada, talvez, um pouco mais antiga ali, quem sabe, da temporada 3, temporada 4, não sei, né, a gente pode ver Fazenda, meus amigos, não vou mentir, eu tô muito empolgado, e eu tenho certeza que não vai ser só o mapa do capítulo 1, a galera acha que vai estar criando todos os mapas do jogo, tá ligado? Capítulo 1, temporada 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque em algum momento, né, todo mundo vai acabar criando, e isso é muito legal, de verdade. Já existiam modos, né, pra gente explorar mapa antigo, mas a gente poder jogar no mapa antigo ali, vão ter eventos também, mano, tenho certeza, sendo recriados aí, porque alguns mapas, né, vocês podem ver que tem certos trailers no início, né, a galera pode fazer isso também, enfim, tô empolgado, não vou mentir, né, eu já tô querendo ver muito o que a comunidade, né, tá disposta a fazer aí, e como foi lançado hoje, né, e não tem data, tipo, de, sei lá, se acabar isso aí, mano, eu tenho certeza que isso vai evoluir, né, cada dia mais, então, é só empolgação, não vou mentir pra vocês, e quando for liberado, né, o mapa do capítulo 1, né, criado aqui pelo Atlas Creative, eu vou estar comentando aqui no canal, beleza? Mas já avisando pra vocês que tá prestes a ser lançado, o mapa já foi, né, tipo, finalizado, só falta ali o processo de publicação, beleza? Mas enfim, mano, não tem muito mais o que falar, hoje é um dia histórico, tá, pro Fortnite, não vou mentir, e isso já me surpreendeu, tipo, eu já sabia, né, que ia chegar nesse nível, mas quando chega, a gente vê, né, que vai ser realmente isso, a galera poder criar tudo, né, fazer reconstrução de mapa, fazer uma gameplay diferente, mano, é um negócio surreal, é um dia histórico pro jogo, né, histórico demais, vai mudar muita coisa daqui pra frente, a gente sabe, né, o Fortnite em si, né, a questão da gameplay ali, né, com construção, sem construção, vai continuar tendo, mas agora, né, eu tenho muita certeza que uma galera, né, pode acabar voltando, começar a jogar o jogo, né, só pra jogar nesse tipo de gameplay diferente, né, porque é como se fosse um jogo diferente mesmo, que o pessoal vai estar criando, e existem, né, muitas equipes, criadores capacitados, né, pra fazer mapas insanos aí, até você mesmo, tá ligado? Você pode não saber nada hoje, mas daqui a um tempo, né, você pode acabar criando uma parada muito legal, e eu não vou mentir, isso aqui pode ser até um trabalho futuro, né, pra algumas pessoas, né, que planejam, né, trabalhar ali com jogos e tudo, já é uma base muito legal que a Epic Games tá disponibilizando, insano, insano mesmo, né, mas enfim, rapaziada, a única coisa que tem pra dizer é parabéns pra Epic Games, é uma parada insana, enfim, eu só elogiei aqui porque não tem muito o que falar realmente, né, enfim, mano, se quando eu ficar aparecendo, né, mapas, assim, diferentes, coisas muito loucas, eu vou estar trazendo aqui no canal, né, pra vocês, com certeza, porque é bem legal, né, agora estar compartilhando, né, mapas, gameplays diferentes, não que no Criativo também não era, só que agora vai ter uma gama, né, muito, muito maior de possibilidade, aí, né, pra, digamos que abranger a imaginação da comunidade. Enfim, eu comentei a sua opinião sobre isso, né, claro, né, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se, eu fui!